Olá a todos, hoje é a nossa vídeo aula de número 7, eu peço desculpas aí pela luminosidade ruim, mas é que está muito barulho e eu precisei fechar tudo por conta dos ruídos, estão muito altos. E eu estou com a luz aqui desse lugar queimada, então eu não tenho como fazer uma luminosidade melhor. Então, continuando hoje, a gente vai então dar continuidade ao nosso roteiro de aula, que começa com os aquecimentos e depois trabalha no repertório. Então, para os aquecimentos de hoje eu vou passar a segunda oitava da escala de Dó menor, melódica, que a primeira oitava eu passei na aula passada. Vou passar uma escala trabalhando mudanças de posição para posições mais agudas. E aí a gente vai para o repertório, que é uma peça de Bach, que hoje eu vou trazer para o repertório minueto. A gente vai começar a estudar esse minueto e concluir na próxima aula. Bom, então, em relação à escala de Dó menor, melódica, a gente vai então entender o dedilhado da segunda oitava. A gente começa aqui com o dedo 4 na corda Sol, nota Dó. Aí, Ré corda solta, Mi bemol, que é o dedo 1 com extensão para trás na corda Ré. O dedo 2, que é o Fá. E o dedo 4, que é o Sol na corda Ré. Aí, Lá corda solta, Si natural, dedo 1, Dó natural, dedo 2. E aí, volta, Dó natural, dedo 2, Si bemol, que é o dedo 1 com extensão para trás na corda Lá. E aí, a gente vai pegar o Lá bemol na corda Ré, fazendo uma mudança de posição. Hoje é o primeiro dia que a gente vai trabalhar uma mudança de posição. Que é basicamente a ideia de substituição de dedos. Então, você coloca o dedo 1, que está aqui no Si bemol, você vai imaginar que você vai colocar ele no lugar do dedo 2. Que está no Dó, na corda Lá. Só que você não vai tocar essa nota. Que você vai colocar, ao invés disso, o dedo 4 na corda Ré. E com isso, você vai alcançar o Lá bemol, na corda Ré. Aí, o Sol vai estar aqui no dedo 3. O Fá, dedo 2, na corda Ré, voltando. Você volta para a primeira posição e coloca o dedo 2 no Fá. Substituição de dedo também. Então, você está com o Sol no dedo 3. Para você colocar o Fá no dedo 2, você coloca o dedo 2 no lugar do dedo 1. Aí, você acha a nota Fá na corda Ré. Mi bemol, extensão para trás, Ré corda solta, Dó dedo 4. Então, fica Dó, dedo 4 na corda Sol. Aí, Ré corda solta, Mi bemol, dedo 1 com extensão para trás. Fá dedo 2, Sol dedo 4, Lá corda solta. Fá dedo 1, Si dedo 1, Dó dedo 2. Aí, volta. Dó dedo 2, Si bemol dedo 1. Aí, coloca o dedo 1 no lugar do dedo 2. Pega com o dedo 4 na corda Ré. Dó dedo 3, Sol dedo 3, Sol dedo 2, Fá, mudando de posição, voltando para a primeira posição. Mi bemol dedo 1 com extensão para trás. Ré corda solta. Dó dedo 4, então fica Dó, Ré, bemol, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Dó, Si bemol, Lá bemol, Sol. Fá dedo 2, Mi bemol dedo 1 com extensão para trás. Ré corda solta e Dó. Então, a gente vai começar agora a estudar essa técnica de mudança de posição, né? Nessa escala, a gente vai da primeira posição para a segunda posição, que é quando você avança a sua forma de mão em meio tom, mais aguda, trabalhando a substituição de dedos. Então, você coloca um dedo no lugar do próximo dedo e, com isso, você desloca a sua mão em meio tom, no sentido agudo. Agora, a gente pode trabalhar com algumas ligaduras para trabalhar a técnica de arco. Então, primeiro, vamos tocar com o arco inteiro, né? Então, vamos lá. Agora, a gente vai ligar duas a duas notas. Então, trabalhando a metade de arco. A primeira nota do talão nota ao meio, depois do meio a ponta e volta igual. A primeira nota do talão nota ao meio, Ligando de 4 em 4, então, você vai dividir a crina do arco em 4 segmentos iguais. 4 notas para cada direção de arco. E 8 em 8 notas. E aí, a gente pode, para finalizar, pegar a oitava mais grave e unir as duas oitavas. A oitava grave que a gente estudou no ano passado e essa segunda oitava aguda, média aguda que a gente estudou agora. Então, a primeira oitava era a doa corda solta, e a doa corda solta. E agora a gente pode unir as duas oitavas. E agora a gente pode unir as duas oitavas. E agora a gente pode unir as duas oitavas. Agora é a segunda oitava na escala de sol maior. Onde a gente vai trabalhar a mudança da primeira posição para a quarta posição do violoncelo. Lembrando que essa mudança a gente vai basicamente colocar o polegar atrás da curvinha do braço aqui. E posicionar os dedos com o dedo 1 mais ou menos paralelo ao polegar e os outros dedos na sequência. Então por exemplo, a corda solta, B dedo 1, Dó dedo 2, Ré dedo 4. Aí mudou de posição. O dedo 1 pegou aqui o polegar na curva do braço. Dedo 1, Mi. Dedo 3, Fá sustenido. Dedo 4, Sol. Dedo 4, Dedo 4, Dó dedo 2, Si dedo 1, Lá. E a gente volta pegando aqui a primeira oitava da escala de sol que já foi ensinado em aulas anteriores. Sol dedo 4, Corda Sol. Fá sustenido, Dedo 3, Mi dedo 1 na Ré. Ré corda solta, Dó dedo 4 na corda sol, Si dedo 3 na corda sol, Lá dedo 1, Sol corda solta. Então a escala de sol maior tem um único acidente acontecendo que é no Fá sustenido. Dedo 3 na corda Ré, Dedo 3 na corda Lá na quarta posição. Então fica Sol, Lá dedo 1 na corda sol, Si dedo 3 na corda sol, Dó dedo 4 na corda sol, Ré corda solta. E Dedo 1 na corda Ré, Dedo 1 na corda Ré, Dedo 1 na corda sol, Dedo 1, Dó dedo 2, Ré dedo 4, Mi dedo 1. Pronto Sustenido, Ré corda solta, Réinho e Dedo 1, Sol Do 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 Do. Volta igual, o mesmo desligado. E Ré, Dedo 4, Dedo 2. O Dó para a corda Ré Sol de 4 Dó sustenido E Ré Si Lá Sol Então é isso Para esse aquecimento Escala de Dó menor Então duas oitavas Dó menor melódica, duas oitavas Escala de Sol maior, duas oitavas Sempre pensando nos fundamentos técnicos De postura, relaxamento Posicionamento do instrumento Sempre pensando Em cada detalhe com muita calma Agora Vamos passar para o repertório de hoje Eu vou passar o começo O início do minueto 1 Da suíte número 1 de Bach Para violoncelo Sol Sol maior, tonalidade Então começa a aparecer aqui agora Algumas dificuldades Maiores Se for comparar com As músicas que a gente estudou Até agora Começam a aparecer ligaduras Nessa peça Apesar do dedilhado Não ser tão difícil Mas já começam a aparecer Algumas ligaduras E algumas Mudanças de corda Um pouco mais difíceis Para a mão esquerda também Então nessa edição que eu utilizo Tem alguns elementos Assim que a gente precisa organizar Eu vou disponibilizar a partitura Essa partitura é bem fácil De achar na internet também Então como eu estava dizendo É um Sol maior E a fórmula de compasso São 3 por 4 Em 3 Essa música Então quebra um pouco O padrão que a gente vinha fazendo Em 2 ou em 4 A contagem é em 3 agora 1 2 3 1 2 3 Lembrando que a peça é em Sol maior Então o Fá é sempre sustenido Olhando aqui para a primeira O primeiro compasso da música A gente tem ali um Uma Um Um Acorde de Sol maior Digamos assim Sol corda solta Ré corda solta Si Si dedo 1 Acorda lá É importante a gente Afinar essa harmonia E Trabalhar a mudança de corda Nesse caso A gente usa 3 cordas Nessas 3 primeiras notas E essas 3 cordas São ligadas Então como funciona isso Você conduz a mudança de cordas Com o cotovelo Então o cotovelo sempre Antecipa essa mudança E conduza a mão Na mudança de corda E depois a gente tem aqui Três notinhas Que vai voltar para o Lá Si Doce Então uma ornamentação Um movimento aí de ornamentação Que vai do Lá para o Si E fica Lá Si Doce Ligando As 3 primeiras notas Lá, Si e Do São ligadas E o Si vai cair para cima Juntando as duas informações do compasso O segundo compasso fica O segundo compasso Tem um movimento descendente De escalinha Então fica Que é o Si Lá Sol Fá Sol E um Ré Que já encaminha para o próximo compasso A gente tem que ter Bem claro Esse movimento E colocando as ligaduras Que elas estão Ligando de duas em duas notas Unindo o primeiro compasso Segundo compasso Fica Terceiro compasso Uma movimentação Uma movimentação melódica Voltando para o agudo Que é Mi Dedo 1 na corda Ré Sol Dedo 4 na corda Ré Dó Dedo 2 na corda Lá Lá corda solta Fá sustenido Na corda Ré Dedo 3 Dedo 4 na corda Lá Tocando esses três primeiros compasso Fica É muito importante A gente valorizar A movimentação harmônica Dessa peça Dessa peça Para a melodia fazer sentido E trabalhar O arco As mudanças de corda E a distribuição de arco Para as notas ligadas Isso que dá A beleza própria Dessa música A expressão A estética Dessa música Concluindo ali No quarto compasso Tem uma movimentação Harmônica Que dá uma ideia De finalização E suspensão Ele faz assim Tem um acorde Notas duplas Aparecendo Então a gente vai tocar Corda sol e ré Ao mesmo tempo E depois Corda ré e lá Ao mesmo tempo Esse movimento As cordas duplas Basicamente Você tem que Conduzir a crina do arco De modo que ela toque Duas cordas ao mesmo tempo Nesse caso Vai acontecer Sol e ré Ré lá As cordas sol e ré Vocês tocam Menos tempo Acentua E já passa Para ré e lá Que vão ficar soando Durante mais tempo E tem uma Uma movimentação Na mão esquerda Acontecendo também Aqui Na corda lá Que é um trilo Que é basicamente isso Então você tem um trilo Acontecendo na nota si Que deve começar Que é basicamente Você pegar A nota Meio tom Mais aguda Desse si Que é o dó Dedo dois E você faz Uma Uma flexão Acelerando O dedo dois Isso produz Um efeito de trilo Que é isso Basicamente É um recurso Para ornamentar E propor Um efeito harmônico Nessa nota A gente vai unir Na verdade As duas informações De arco Com o trilo De mão esquerda E vai ficar assim E aí tem Um arco Para cima Fazendo cordas Ré e Lá Soltas ao mesmo tempo Então são várias informações Técnicas Que a gente tem que conseguir Executar ao mesmo tempo E praticar Para conseguir tocar Esse compasso de número 4 Fazendo do compasso 1 Até o 4 Fica então assim E é basicamente isso Eu vou parar por aqui Esses quatro primeiros compassos Do Minueto 1 Da Suíte 1 Porque já tem muita informação É uma peça muito Densa De informações Você tem muita coisa acontecendo Em poucos compassos Então Eu vou parar por aqui Para a gente ter tempo Para refletir Sobre esses quatro primeiros compassos E amadurecer A execução O entendimento Desse início Dessa peça Então por hoje é isso Eu espero que essas reflexões Possam contribuir No entendimento do violoncelo E que a gente possa dar continuidade Para o nosso aprendizado Lembrando que A gente pode Mesmo sem instrumento Pensar Nessas informações Que eu estou trazendo hoje E Continuar Avançando Na nossa Técnica E No nosso aprendizado É importante Nesse momento de quarentena Que a gente Consiga Trabalhar com os recursos Que a gente tem Mesmo que sejam precários Mesmo que a gente Não esteja em condições ideais Que a gente consiga Continuar Avançando No nosso aprendizado Do jeito que for possível Dentro das nossas condições Eu agradeço A atenção de todos E estou Disponível Para vocês Conversarem comigo Entrarem em contato E tirar dúvidas Obrigado 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 Obrigado